Vocês falaram aí que... Você tem razão, eu não vou ver. Tá experimentando a Adé Santana aí, junto que a equipe é profética. E é só vitória. Ah, o negócio tá bom mesmo. Olha só, se demorar vai virar. Come logo esse copo aí, então. Mas é quanto? Depende, pra você é barato. Aí... É esse...